Olá, boa noite. Você que acompanha o canal 16 está no ar mais uma edição do programa Câmara Mulher. Hoje vamos falar de uma campanha de valorização da mulher advogada. Por isso está aqui comigo a presidente da comissão da mulher advogada aqui de Passo Fundo, Mayaja Franken de Freitas. Boa noite, Mayaja. Bem-vinda mais uma vez à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Agradeço o convite em nome da comissão da mulher advogada, em nome da OAB Substeração de Passo Fundo. Nós agradecemos a tua disponibilidade. Então, essa campanha é intitulada Nenhuma Prerrogativa Menos. Foi criada pela OAB aqui do Rio Grande do Sul. Explica para nós o que é essa campanha. O que é? A OAB Rio Grande do Sul, na verdade, a OAB Nacional, desde a presidência do Cláudio Lamacchia, no Conselho Federal, criou e instituiu a comissão da mulher advogada, que antes era uma comissão especial, então poderia ser desfeita a qualquer momento. A partir daí, começa todo um trabalho das advogadas e advogados desde Brasília, Rio Grande do Sul, no caso, e também aqui em Passo Fundo. Então, nesse ano, no segundo mandato do presidente Ricardo Breyer, no dia 8 de março, ele lançou a campanha Nenhuma Prerrogativa Menos, que é uma campanha de valorização da mulher advogada. Então, é em parceria com duas comissões da OAB, a Comissão da Mulher Advogada e a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados, que a nível estadual, pela primeira vez, tem uma mulher na presença da Comissão de Prerrogativas. Que legal! Se existe uma campanha como essa, então é porque vocês, mulheres, sofrem ainda um certo preconceito na carreira, Mayage? Exatamente! Exatamente! Não só no mundo jurídico, a gente vê o reflexo daquilo que a gente vive no mundo não jurídico, né? Em todos os ambientes, né? Em todos os ambientes, que é a questão do machismo, não é? Porque, infelizmente, a gente vem anos a fio numa campanha por igualdade, que o feminismo nada mais é do que isso uma questão de igualdade. No nosso meio jurídico, não é diferente. Então, atento pra essa questão, pra que as advogadas ou as pessoas do gênero feminino sejam tratadas de igual forma como as do gênero masculino, é que foi lançada essa campanha, nenhuma prerrogativa a menos. Então, assim, no dia a dia, por exemplo, né? O que a gente vê? Dentro da Comissão da Mulher Advogada a nível estadual, nós temos grupos de trabalho. Entre eles, tem um grupo de trabalho, a Comissão da Mulher Advogada prerrogativas. Pra que que é isso? Digamos que eu e tu somos advogadas, a gente tá na Justiça do Trabalho ou no Fórum, e eu vejo uma situação inadequada acontecendo contigo, minha colega. Eu converso contigo e te oriento no sentido de que o que que tu pode fazer pra evitar aquela situação ao mesmo, em casos mais sérios, encaminhar pra Comissão de Prerrogativas. Até ontem eu tava em reunião em Porto Alegre, né? Na Comissão Estadual. E o que que a gente conversava? Esse GT de trabalho, um grupo de trabalho, é pra ir que nem formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Converso contigo, colega, e nós vamos indo. A Comissão de Prerrogativas apaga o incêndio. A coisa aconteceu, a violação aconteceu, seja homem ou mulher, independente do gênero, aliás, a Comissão vai lá e atua. Nós, enquanto grupo de trabalho dentro da Comissão da Mulher, a gente vai que nem formiguinha disseminando conceitos de prerrogativas. Fazendo uma conscientização, assim. Isso, exatamente. Porque, assim, colegas mais antigas dentro da ordem, principalmente, narram o quê? Que, às vezes, entravam na sala de audiências e um juiz dizia Ah, chegou a doutora fulana pra brilhantar nossa audiência, embelezar nossa audiência. Mas, só um pouquinho. Nós somos advogadas, né? Independente da beleza. Você passa, no mínimo, cinco anos estudando. Está ali pela competência, não por outro motivo. Está ali pela competência. O cliente te procura, não porque tu é bonita, tu é feia, tu é gorda, tu é magra, tu é alta, tu é baixa. Te procura porque ele ouviu falar o teu nome, enfim, e entende que tu é uma pessoa capacitada pra bem atendê-lo. Então, esse tipo de comentário, que é só um exemplo, ele nos prejudica até perante o cliente. Porque o cliente pensa assim, pô, mas ela é só um rostinho bonito, então, será que ela vai me defender bem? Daí, o que vai acontecer? Se tu trabalha no escritório com sócios, homens, ele vai querer ser atendido pelos teus colegas e não por ti. E tu acaba ficando num trabalho de... Fazendo um trabalho de segundo escalão. Infelizmente, isso é uma questão cultural, né? A gente vê, são dados até recentes, da primeira mulher advogada no Brasil. São questão de cem anos, que se tu for ver, é uma conquista muito atual. Em termos de história, é muito recente, né? É uma questão cultural. A OAB está do Rio Grande do Sul até hoje, só teve uma mulher presidente. Olha só. Então, assim, isso são questões que nós nos questionamos. É uma redundância, mas é preciso pra gente entender. Por que até hoje só uma mulher é à frente da instituição? Uma instituição que é forte, que é quase um 50-50, em questão de advogados e advogadas, né? Por que que nós não conseguimos? Liderar. Liderar. Por que que mulheres não votam em mulheres, né? A nível aqui de Passo Fundo, tomou posse esse ano a doutora Morgana Bordinhon. Particularmente, pra mim, ela é uma pessoa que me inspira muito, porque, assim, apesar de nós não sermos tão antigas, mas eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio, a Morgana era uma das únicas advogadas que eu via na Justiça do Trabalho. Era ela e uma outra colega que eu não desconheço o nome, mas era muito, era um ambiente muito de homens, sabe? E ela sempre se colocou... Tinha coragem de estar ali. Ela, isso, ela tinha coragem e ela sempre foi, assim, muito independente do gênero, ela sempre se colocou e sempre mostrou a que veio e que, sim, nós podemos, nós podemos mulheres ocupar espaços na OAB, nós podemos advogar na esfera trabalhista, enfim, e isso é muito importante, a questão da representatividade também, né? Você fala em questão de gênero, quando a gente fala dessa nenhuma prerrogativa a menos, a mulher, por exemplo, advogada trans também tem esse direito total? Exatamente, exatamente, independente de advogada trans, o mesmo direito, inclusive na OAB, a nível estadual, nós temos a Comissão da Diversidade Sexual. Olha que legal. Justamente pra fazer um trabalho todo em conjunto, né? Apesar de que, se nós pensarmos, isso é uma questão de direitos humanos. Existe a Comissão de Direitos Humanos. Mas, na medida que a gente consegue... Decentralizar, né? Decentralizar, parece que tu trabalha melhor cada conceito, cada violação, enfim, tem a Comissão Especial da Diversidade Racial, por exemplo, da Criança e Adolescente. Então, qual é a finalidade? É justamente a OAB, com seus vários braços, chegar em cada um dos grupos e conseguir ver quais são os anseios, quais são os problemas e como é que a gente vai resolver. Quando tu citava o exemplo também da advogada, quando é tratada num fórum, por exemplo, a gente já viu muitos casos de mulheres sofrerem preconceito, advogadas, por causa da roupa. Ou elas estão de calça, ou elas não estão com um sapato adequado, também acontece muito. Porque o homem é mais fácil, ele veste um terno, uma camisa e deu. A mulher tem ainda esse problema. O direito, nós temos uma cultura, digamos assim, muito formalista. Então, quando você passa na tão sonhada prova da OAB e consegue a sua carteira para se inscrever como advogado ou advogada, você tem que tirar uma foto com uma roupa condizente com a dignidade da profissão. Olha só. Ok, como você disse, homens, terno e gravata, né? Agora, e a mulher? O que é uma roupa condizente com a dignidade da profissão? A gente vê, às vezes, a colega está com um decote maior, já é alvo de... Fiz com muitos olhos. Críticas. Críticas ou comentários, enfim. Exato, a saia mais curta. Se tiver de saia curta e de decote, então piorou. Tá sério. É, então assim, claro, dentro da Comissão da Mulher, por exemplo, a gente faz vários eventos, inclusive alguns abertos à comunidade em geral. Um dos pontos que a gente procura é trabalhar bastante a questão do feminismo para que a gente se enxergue cada um e cada uma como pessoas donas de seu corpo, né? E que possam ser vistas por aquilo que são. Não por aquilo que vestem, não por aquilo que aparentam ser, né? Então, isso a gente entende que é importante. Mas, repito, na esfera jurídica, sim, nós vemos ainda muito formalismo, né? Não, é claro que tanto a mulher quanto o homem precisam saber portar adequadamente, mas a questão é por que as mulheres, às vezes, são mais cobradas, né? Então, entendo o que tu quis dizer. Maia, já antes tu falava pra nós, assim, de 50% a 50%, até trouxe um dado. O Brasil possui atualmente quase 570 mil advogadas registradas na ordem. Isso é cerca de 48%. Então, esses dados mostram uma evolução muito grande, né? Maia, antes as mulheres eram minoria, agora elas já estão páreo a páreo com os homens. Até tem uma estimativa de que se continuar nesse ritmo, em 2020 já, ano que vem, o número vai ser maior de mulheres do que homens. Então, os direitos têm que ser iguais também, né? Exatamente, os direitos têm que ser iguais, a forma de tratamento, a própria representatividade. A gente sempre costuma, quando tu vai, muitas pessoas dizem assim, por que que isso é machismo? Ou a questão do feminicídio. Por que que é feminicídio? A Chimamanda, que é uma escritora feminista, ela traz em um dos livros dela a seguinte comparação. Coloque-se na situação. Se o homem estivesse na situação, o resultado seria o mesmo, né? Então, assim, como você falou, se o homem estivesse com uma roupa não, aparentemente, assim, não formal, né? Ele sofreria a mesma repreensão da mulher, né? A mesma coisa vale para a questão do feminicídio, que está muito em voga a discussão, né? Se um homem é abandonado por uma mulher no relacionamento, nós temos visto altos índices de denúncias, enfim, por questões, seja de violência doméstica ou com o resultado morte, acabando sendo feminicídio. O homem não aceita o fim do relacionamento. É, agora, as mulheres que são largadas, quantos casos a gente ouviu falar de uma mulher largada que matou esse companheiro porque ele não a queria mais, né? Então, essas situações, essa comparação é sempre muito utilizada. Se fosse um homem na situação daquela mulher, o resultado seria o mesmo? Claro. Para a gente ver que não é só na esfera do direito ou do jornalismo, que é minha... Essas são todas, né? Exato. A questão da faixa etária também é bem pontual, assim. A gente vê que, acima dos 60 anos, os advogados, em sua maioria, são homens. Agora, até os 25, 30 anos, essa realidade já vem mudando, já são a maioria meninas. É, inverte, né? É que até você pode ver o seguinte, antigamente, o machismo era de tal forma que as mulheres... O que que sobrava para a mulher, né? Que hoje está na faixa de 70, 75 anos, digamos, né? Considerando como ativos, porque os advogados, nessa faixa, eles continuam advogando. Elas iam para a área de ensino, iam ser professoras, né? Quando cursavam curso superior. Pouquíssimas, pouquíssimas iam para a área do direito. Tanto que essa... A única mulher a ter sido presidente da UAB do Rio Grande do Sul, a doutora Cleia Carp, hoje com, acho que, 81 anos, você não vê muitas advogadas da idade dela. Bom, mas a gente fala até ela, tem 81, a primeira advogada do Brasil, fazem cerca de 100 anos. Então, olha só, é uma realidade muito recente. É uma realidade muito recente. Então, por isso que também a gente vê essa inversão. Porque hoje em dia, o que que importa? Importa que o adolescente, o adolescente que está entrando na faculdade, escolha aquilo que hoje até mudou, né? Quando eu fiz faculdade, quando eu entrei para a faculdade em 2000, pesava o que que você queria ser, mas pesava também qual é o mercado de trabalho que tu vai ter para trabalhar, né? Hoje em dia, para os adolescentes, enfim, a gente vê que há muito uma preocupação o que que vai me fazer feliz. Então, até isso está mudando. Com certeza. Isso independe de jovens, de meninas ou meninos. Independente do gênero. Mas na área acadêmica também elas estão dominando. A gente vê nas turmas aí que as meninas são a maioria, Maiaja. Apesar de não ser a sua área acadêmica, mas é perceptível, né? É, e bem importante também aqui em Passo Fundo o fato de termos a primeira reitora mulher, né? A Bernadette Dalmolin, à frente da UPF. Uma mulher que é muito forte, muito guerreira e muito querida, muito humana, né? Nas faculdades a gente também vê que a quantidade de meninas, digamos assim, né? Alunas, enfim. A UPF também com um corpo docente muito bom. Professoras com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, é muito legal ver toda essa movimentação no ramo acadêmico também. Ótimo. Maiaja, a gente vai encerrando. Te peço licença. Vamos encerrando o primeiro bloco, mas em seguida retornamos com outras informações, então, sobre as mulheres nesse campo da advocacia. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher aqui na TV Câmara, canal 16. E hoje o nosso assunto é uma campanha de valorização da mulher advogada e um pouquinho sobre esse mundo das mulheres na advocacia. Por isso, está aqui comigo a presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui de Passo Fundo, Maiaja Franklin de Freitas. Maiaja, a gente falava, então, no primeiro bloco um pouquinho sobre os problemas que a mulher enfrenta, mas também não é só isso, né? A mulher agora tem conquistado benefícios. Um deles é a caixa de assistência e o apoio à mulher advogada também, essa licença gestante e lactante. Conta para nós um pouquinho como é que funciona. Isso. Como é que funciona? Anteriormente, essa alteração que ocorreu na primeira gestão do presidente Ricardo Breyer, a caixa de assistência dos advogados prestava como se fosse um auxílio maternidade, mediante a comprovação de determinados requisitos, e entre eles era uma questão de limitação na renda, no valor da renda. A partir da primeira gestão do presidente Ricardo Breyer, foi feita uma alteração e agora a caixa de assistência dos advogados, ela concede a licença maternidade às advogadas em dia com as mensalidades, enfim, independente do valor da questão econômica da família. O que é muito legal, porque enquanto profissionais liberais, na medida que você não vai no escritório, não faz audiências, você não ganha. Então, é essa preocupação também para o lado da mulher advogada. Claro, como qualquer autônoma que tem direito no nosso país, né? Exatamente. Então, a mulher tem direito também. Outra questão que as mulheres enfrentam aí não é só o seu espaço no mercado de trabalho, mas a busca por salários, por honorários iguais. Tu acredita que isso ainda acontece, uma diferença nos valores de homens e mulheres? Na questão dos honorários, a gente poderia dividir em dois tópicos. Num primeiro tópico, tem uma campanha pela valorização dos honorários, a nível independente do gênero. Por quê? Porque a gente vê, infelizmente, a prática por alguns colegas e algumas colegas de valores abaixo da tabela do AB, que é como se fosse um padrão para todos seguirem, né? Justamente para não ter uma concorrência desleal, digamos assim. E também, de outro lado, para que o judiciário veja que o nosso trabalho, ele é desenvolvido, demanda tempo. Às vezes você trabalha cinco anos num processo, para chegar ao final e conseguir efetivamente receber aquilo que o seu cliente estava pedindo e, em consequência, os honorários por isso. Então, de um lado tem essa campanha e essa dupla face, tanto para colegas quanto para que o judiciário entenda a valorização do nosso trabalho também. E, de outro lado, sim, ainda vemos uma certa dissonância entre valores recebidos por homens e por mulheres. Às vezes, eu costumo escutar também, ah, mas um homem, ele vai para a estrada, então ele vai ganhar mais. Só um pouquinho, mas quem é que diz que as mulheres não vão viajar, não vão pegar a estrada? Com certeza. Claro, nós temos uma diferença física, homens e mulheres. Isso é da natureza, mas nós temos plena condição de pegar o carro e viajar. Então, assim, ainda há essa diferença, mesmo no âmbito jurídico, que é um pouco contraditório, né? Porque se nós somos advogados, lutamos por justiça, advogados e advogadas, lutamos por justiça e por igualdade, por que que praticamos situações desiguais, né? Ah, com certeza. Tu falou um pouco da questão biológica, mas a mulher tem uma vantagem. A mulher, por si só, é mais detalhista, paciente. Isso ajuda na hora de um processo também. Eu acredito que ajuda, porque, assim, o cliente ou a cliente te procuram. O que é a primeira coisa que eles querem? Eles querem, elas querem, enfim, ser ouvidos. Então, você tem que ter paciência, tem que ter uma escuta, porque, assim, por exemplo, uma mulher que é vítima de violência e consegue romper o ciclo da violência, que é muito difícil, e chegar até uma advogada ou um advogado, o que que é a primeira coisa que ela quer? Ela quer contar tudo o que ela passou. E quer que a gente, enquanto profissional, você precisa ter empatia para se colocar no lugar dela, para entender que, de repente, algumas medidas que você vai indicar, a pessoa não vai querer no primeiro momento, ou ela vai querer além daquilo que naquele momento cabe. Então, tudo isso é muito delicado e, sim, você tem que ter uma escuta bem tranquila e bem paciente quando você trabalha com pessoas físicas. Empresas é um pouco diferente, mas com pessoas físicas... Você tem que falar a linguagem, né, dos clientes, né? Exatamente. E uma coisa interessante que eu tenho visto, assim, ó, empresas com uma gestão um pouco mais moderna, independente do gênero, eles querem que tu entregue o resultado. E isso é muito legal, porque daí ele permite uma, digamos assim, o desenvolvimento do trabalho de uma forma igual, porque não interessa se você é homem, se você é mulher, se você é trans, sabe? Interessa que você tem que fazer X, você faça X e entregue no tempo necessitado. Que você ganhou a causa que o cliente saiu vencedor, né? Exato, ou, ah, esse processo aqui tinha um risco de tantos mil, conseguimos um acordo por X, a economia foi Y. Excelente, tá ótimo, né? E isso é muito gratificante, né? Nesse lado, eu tenho visto um pouco de um desenvolvimento, um avanço, exatamente. Falando em avanço também, esse ano nós tivemos a aprovação de uma súmula. Conta um pouquinho pra nós, foi um benefício bem grande aí pras mulheres. É muito importante pra nós ver que a instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem se preocupado também com essa questão da luta contra a violência de gênero. E eu falei benefício, mas não é um benefício, é um direito, né? É um direito, são questões que a gente vai se adaptando, né? O que que foi? No 18 de março de 2019, o Conselho Federal do AB aprovou a súmula no sentido de que homens que tenham praticado violência doméstica, violência contra as mulheres, não possam ter a inscrição como advogados na OAB. Isso foi uma... eu até anotei pra gente ter bem certinho. Claro, pode ficar à vontade. Foi feita atendendo ao pedido feito pela Comissão Nacional da Mulher Advogada por meio de uma consulta ao pleno do Conselho Federal sobre os quesitos de idoneidade moral pra obtenção da carteira da Ordem. E é interessante porque o relator desse voto é um advogado gaúcho, o doutor Rafael Canterge, que a partir dessa consulta da Comissão Nacional da Mulher Advogada, então, entendeu o pleno da OAB porque, nesse sentido, se cometeu violência contra a mulher, não. Não pode ser inscrito como advogado. É uma questão de idoneidade moral, né? E a eliminação do machismo passa por aí. Claro. Como que esse advogado vai advogar numa causa da Maria da Penha, por exemplo, se ele responde contra isso, né? Exatamente. É uma questão ética. É uma questão ética, exatamente. Também na mesma sessão foi aprovada a súmula com o requisito pra impedir a inscrição na Ordem de pessoas envolvidas em casos de violência contra a mulher, também contra idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Então, pra gente ver que há toda uma preocupação, não é questão de ser vitimista, mas, como você falou, qual é a idoneidade moral de uma pessoa que praticou um crime contra a ex-companheira, digamos, pra ir advogar em favor de uma outra mulher num caso semelhante. É incompatível, né? Incoerente. Incoerente, exatamente. Que legal, um avanço bem importante. Falando um pouquinho das áreas, Mayaja, tu acredita que tem alguma área que as mulheres se identificam mais no geral e alguma que elas ainda sofrem mais preconceito? Na verdade, assim, o que eu acho bacana que eu tenho visto, assim, as mulheres têm atuado, as colegas têm atuado nas áreas que elas se identificam. Agora, nós temos relatos de preconceito em determinadas áreas, sim. Aqui em Passo Fundo, eu até vejo que a Justiça do Trabalho já foi um ambiente mais pra homens. Hoje em dia, não, né? E eu digo pra doutora Morgana, e eu agradeço ela sempre publicamente, enfim, porque ela ajudou a abrir esse espaço pras mulheres na Justiça do Trabalho. Então, hoje a gente não tem mais isso na Justiça do Trabalho. Um ou outro caso pontual, regra geral, não. Mas as colegas que atuam na parte criminal narram, assim, preconceito, sabe? Inclusive, tem uma integrante da nossa comissão que já falou que foi, uma certa vez, visitar um cliente no presídio e foi proibida de conversar com o cliente porque o agente penitenciário entendeu que a roupa que ela estava não era adequada. Ela estava de saia e uma camisa não... Decotada. Decotada. É, mas, enfim, é uma roupa, uma saia lápis, enfim. Mas entenderam que ela não estava e não queriam deixar, né? Ela teve que fazer toda uma movimentação até que conseguiu falar com o cliente. E isso é uma violação de prerrogativa, né? Porque advogados e advogadas têm o direito de entrevista particular com o cliente. As advogadas criminalistas estão em maior contato nas delegacias. Então, deve ser maior, realmente, esse preconceito, né? Dentro, infelizmente, das delegacias, desses espaços, assim, dominantes, masculina, né? Dominados por homens. Ainda que aqui em Passundo nós temos as doutoras, a Rafaela Bier, que é a delegada da Delegacia da Mulher, faz um trabalho excelente lá, sabe? De acolhimento, enfim. A doutora Carolina Goulart, também delegada. E a doutora Cláudia Mineto, que também é delegada. Então, assim, é bom ver, né? Que nesses espaços que até um tempo atrás só se viu homens. Agora. Né? Agora tem mulheres, mulheres competentes, enfim, à frente de cada instituição também. Perfeito. Antes da gente encerrar, Mayaja, eu queria que tu desse dicas, então, um conselho, né? Com a tua experiência para as meninas que estão nos assistindo, as jovens, que estão sonhando com a área do direito, que permaneçam, né? E que, sim, existem ainda os preconceitos, mas que os avanços estão sendo conquistados. Eu diria, assim, primeira coisa, acredite em você. Não deixe ninguém te dizer que você não vai conseguir. Acredite. Estude. Com certeza, para cada audiência que você for, você vai ficar nervosa. É normal. Tenha conhecimento do processo. Se envolva nas questões. É muito fácil dizer assim, ah, o AB não faz nada por mim. Isso não é verdade. Se envolva no AB. Convido colegas que queiram participar da Comissão da Mulher Advogada, venham participar conosco. Entra em contato com o AB, eles me passam o telefone, a gente insere no grupo. Assim, nós não exigimos nada de... Participe, participe. É bem tranquilo. Gratuito também. Gratuito, você pode participar, enfim. Todo o serviço que a gente faz pelo AB é voluntário, né? Então, é assim, eu quero o melhor para a minha classe. Então, eu vou ajudar, vou trabalhar, vou oferecer um pouco do meu tempo para isso. Mas acredite em si. Nada melhor do que acreditar em si que você tem a capacidade de fazer. Perfeito. Com a tua mensagem, a gente vai encerrando o nosso programa. Então, esperamos que, seja na área do direito ou em qualquer área, as mulheres dominem cada vez mais seus espaços, né, Mayage? Isso aí, que possam conquistar... Nós não queremos um mundo só de mulheres, nós queremos um mundo de iguais. Iguais oportunidades, né? Iguais deveres e iguais oportunidades. Perfeito. Mayage, muito obrigada pela tua participação, mais uma vez, pelas informações que trouxe hoje para nós. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher. Uma boa noite e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto